Primeiro dia de aula é dia também de colocar a conversa em dia, reencontrar os colegas na universidade e receber os novos estudantes. Tem gente que estava ansioso. É animador o primeiro dia de aula. Acho que vai ser legal. Mas a expectativa é algo que sempre faz parte no começo das aulas. Primeiro dia é sempre uma fria na barriga, né? Mas, graças a Deus, vamos ver se vai dar tudo certo aí. Com mais de 19.500 alunos inscritos, o primeiro dia de aula foi tradicional, como nessa sala, por exemplo, que começou com os veteranos pintando o rosto dos calouros. A gente fica esperando, né? Para ver o que vai acontecer. A expectativa está alta. Esta sala do curso de Direito da UFU deu as boas-vindas aos calouros de forma mais divertida e saudável. Teve estudante que veio de outro curso só para contribuir com a brincadeira. Tudo que eles fazem, eu estou junto. Por isso. E teve até aluno que não se importou em pintar as unhas. Faz parte, né? É zoeira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.